E aí galera, aqui é o Bicinto, hoje eu venho mostrar outro mod em bucket pra Minecraft, que é o mod Metalurge 2 O que ele faz? Ele vai adicionar vários tipos de minérios, ferramentas, tudo modificado, agora ele sonou umas luzinhas também, bem louca Esse daqui deve ser o mod mais legal que eu acho no Minecraft inteiro, tá ligado? Porque os equipamentos que ele adiciona é muito louco, você coloca ele com mó criaturas, nossa, fica perfeito você jogar sozinho com seus amigos Esse daqui é o site, como vocês sabem já, MC Port Central, 1.4.6, só que ele funciona 1.4.7 Aqui, você tá vendo, aqui tem todos os mods, vamos ver, cadê ele? Ah, Metalurge, o Metalurge tá aqui, tá vendo? Esses de baixo aqui são addles dele, tá vendo que você vai ter que adicionar também Tá vendo? Os metais aqui, Nether, Funds, Ender, Utilitários, Preciso de Base, são esses aqui que você vai ter que baixar Eu vou deixar tudo na descrição pra vocês já pronto, o ponto Minecraft e o server pronto Esse daqui é o fórum dele, tá vendo? 1.4.6, só que funciona 1.4.7 Funciona em bucket ou em server normal multiplayer, Minecraft Online Server Deixa eu baixar aqui, mostrar pra vocês, aqui são os minérios Tudo certinho, tá vendo? Você vai achar todos esses minérios, tem fusão de minério, mistura dois, vai formar outro Aqui tem uma lista, tá vendo? Gold Iron, Diamond, Headstone, tá vendo? Os normalzinhos, Zinc, Silver, Platinum Aqui são as fusões dele, juntar esse com esse e formar esse Deixa eu baixar um pouquinho, esses aqui são os downloads que você vai ter que fazer Tá vendo? Que são esses aqui Deixa eu ver se tem alguma coisa Não, está lá tinha um vídeo ou não? Eu acho que é só isso Eu vou ensinar a instalar single player, multiplayer em bucket Vamos lá então Primeiro eu vou instalar em single player Você vai iniciar, porcentagem, app data, porcentagem .minecraft, bin, minecraft.jar Abre ele com min.rar Deixa eu avisar o de trás aqui Detalmata.inf Aqui ó, eu estou usando o forge 497 Copia todos os arquivos do seu forge Joga no mycapt.jar Dá ok Fecha e fecha Executa o minecraft Pra criar a pastinha mods lá Isso aqui você tem que esperar carregar isso daqui mesmo Me pediram nos comentários do outro vídeo que eu fiz Em bucket do buildcraft Pra atacar o smartmovie Só que não tem ele pra bucket Só funciona em minecraft land server Depois eu vejo se eu vou fazer do malcriaturas também É que eu não testei ele ainda Mas com certeza está dando certo Só em do stockcraft que deu errado Ele fica cantando ver se o bagulho passa rápido Acho que esse aí é o último Deixa eu ver É, esse é o último mesmo Espero um pouquinho ele entrar aqui Os mods, está vendo? Coder pack, mod loader, forge Você fecha Volta lá no seu ponto minecraft Abre a pastinha mods E vai jogar todos esses arquivinhos aqui Está vendo? São sete Vai adicionar todos os minérios e equipamentos Baú Forneios modificados Está vendo? Esqueci de falar isso Entra no minecraft de novo Fazendo assim já vai carregar com o mod Vamos aqui Olha lá Você pode ver que tudo está instalado aqui São dez total agora O setário Os nether Vou fechar aqui para instalar o MCpatcher O optifine Para diminuir com as travadas do minecraft Tensa Para carregar isso aqui Desativa esses dois Mais Desktop optifine Tem que trazer a minha optifine Também antiguinho meu ali Fecha Entra minecraft Eu vou mostrar um pouquinho para vocês Em single player Eu não sei ainda Se eu vou abrir server De metalurge Para os players jogar Se qualquer coisa Eu aviso no skype Se eu conseguir misturar ele Com Uma criatura Isso aí eu vou abrir o server Porque fica maneiro os dois Tá ligado? Muitos minérios Equipamentos E Para matar monstro Deixa os monstros liberados O negócio já era Ativo o pvp Para o povo se matar Ae Deixa eu ver Vou um pouquinho para cá Tô de game mod Você pode ver Que aqui A binhete de cima aqui Eu vou para o lado Você pode ver Que já ficou bem modificado São todos esses aqui Cada um Tá vendo? Base Ender Fantasy Nether E o Precious Aqui embaixo Também tem outros Tá vendo? Utility O que seria isso daqui? Esquerinho Que maneiro TNT Tem mais duas TNT Que eu nem vou testar Porque eu nunca testei Essas TNT E deve ser bem tenso Deixa eu aqui em cima Mostrar para vocês Os forninhos aqui Tá vendo que é tudo modificado Esse quadradão aqui Que é de minério já As lanterninhas Que eu gostei bastante Essas aqui são as escadas Aqui já começam as armaduras PAP Careta Espada Machado Tá vendo tudo aqui Deixa eu mostrar para vocês Tá vendo? Cada forninho Já tem É de um minério diferente Gente, ó Ah, esse aqui parece um vidro Será que é um vidro? É Não, acho que não Parece, né? Dá para ver do outro lado De lá Essa luzinha eu achei bem legal Tá vendo? Parece, acho que é uma lamparina É É Lanterninha, tá vendo? Vou ver mais Aqui são os outros equipamentos Tá vendo? De End Ender Metals Aqui os outros minérios Com esses Mithril aqui Deixa eu abaixar um pouquinho Tá vendo? Aqui são já Outros já Bem modificados Olha o estilo dessa espada aqui Olha o meu aminho Olha o tamanho do charuto Tá vendo? Bem maneiro Não foi mal Deixa eu ver o outro aqui Aqui são Esse Mink E esse aqui são os baús dele Deixa eu ver esse aqui também Deixa eu abaixar Gold Gold Você pergunta para mim O que isso aqui faz Não sei Esse aqui são os baús Você pode ver o tamanho Do espaço que tem Tá vendo? Bem grande Esses modificados aqui Isso daqui Deve ser Tem que ter a ver com Com Tipo um Um bagulho d'água Tem que fazer Aqui outros forninhos E a luzinha Acho que já mostrei tudo isso aqui para vocês Vou ensinar como instalar em multiplayer Em bucket Para vocês agora Pode ver que ele adiciona bastante esqueminha aqui Vou fechar Crio uma passada de trabalho Que nem eu criei aqui Vou jogar o meu Ncpc 1.4.6 Beta 2.0.1 Joga aqui Joga o seu 32 bits aqui Seu .bat Você liga em server Normal Em bucket Eu vou abrir Editar ele aqui Vou pegar o nome Debaixo aqui Vou colocar aqui Antes do jar Ponto jar Você coloca aqui Tem que ser o mesmo nome Se não funciona Guardar E executa 32 bits Vou esperar carregar aquele Agora Como se fosse criação de server Normal Ele faz download De alguns componentes dele Sempre demora um pouquinho Mesmo É normal isso Aí Carregou Todos os Utilitários aqui Agora ele está carregando Mapinha Mapa zerado 60 Aí Deixa eu deixar um Aí Entrou aqui Posso fechar Abro minha pasta mods Agora eu vou colocar Esses aqui Está vendo que tem no fim Mcpc Todos aqui Aqui Na passeia mods Abro a pasta plugins Eu vou pegar o plugin Que eu tenho aqui já Deixa eu arrumar aqui Meus plugins básicos Colocar aqui Volta Vou inserir propriedades Coloco meu IP .nutras IP.bis Salva Online mod Destaca falso Vai estar original E piratation 10 player E só E a mensagem é mod Salvei aqui Executo 32 bits de novo Agora já vai carregar Com meu IP Com o mod Nesse daqui Acho que tem uma diferença Vou esperar carregar ali Como eu criei o mundo Em word Ele não vai carregar Com os minérios Novos do mod Entendeu Aí eu teria que Deletar o word Para depois Ligar o server Para ele atualizar Com o mapa Já com os minérios Novos Vou fechar aqui Deletar o word E executo Deixa eu já minimizar Isso aqui E entrar no minecraft Ele já está carregando Uma IP Tudo certinho Não apareceu Nenhum erro Ali no cmd Então quer dizer Que está funcionando Vou esperar carregar ali Agora está carregando O mapinha Carregou o primeiro A gente está no último Já Aí Deixa eu ver Aí fica online Multiplayer Coloco meu IP aqui .notrsp.biz Dondone E entra aqui Aí você pode ver Que eu estou caindo infinito Você pode ver Aqui embaixo É modificado também Já Porque pegou o meu Espada Está vendo Espada Carrega do machado Tudo aqui Deixa eu subir aqui Me dá op Barra GM Ae Deixa eu subir Um pouquinho para lá Pronto Aí você pode ver Que é o mesmo esquema Se você conseguir Colocar isso aqui No chão O mod está funcionando Essas do vermelhinho Aqui São os Mais loucos Está vendo Isso aqui Essa calça Machada Está funcionando Consegui colocar A luzinha Está tudo certo Deixa eu colocar Um equipamento Para mostrar para vocês Como que é Vou colocar Esse aqui Que eu acho O mais legal Delim completo Que é esse aqui Esse vermelhinho Uma espada E a botinha E essa aqui É minha espadinha Vocês podem ver Eu achei que É bem maneiro mesmo A cor de cada um É a cor da armor Que vai ficar desse jeito Quadradinha Acho que é isso Galera Se gostou Dê joinha Favorito do vídeo Comenta aí O que você achou Se tiver Se quiser Que eu faça vídeo De outro mod É só deixar na descrição O nome do mod Se tiver aqui Eu vou gravar Falou galera De outro mod